Olá, estudantes do sétimo ano! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a linguagem do cartoon e das histórias em quadrinhos. Prof. Rutneia, aqui com vocês, e o nosso querido intérprete, Luiz, aqui com a gente. Oi, Luiz! Vamos juntos? Então, vamos lá! Então, as primeiras manifestações de histórias em quadrinhos, conforme conhecemos hoje, datam do início do século XIX. Richard Ochtcoach criou uma narrativa baseada nos peripécies de um garoto que vivia nos guetos de Nova York. Era o Yellow Kid, o garoto amarelo. No pijama do garoto também tinha mensagens importantes para a época, então mensagem de protestos. De autoria de Renato de Castro, nós temos o Tico Tico. Foi a primeira e mais importante revista voltada para o público infantil, infanto-juvenil, no Brasil, em 1905. Continga passatempos, mapas educativos, literatura juvenil e muito mais. E por volta de 60, a revista entrou em decadência, deixando de existir em 1962. Então, foi o término ali do Tico Tico. Surge, por volta de 1959, a Turma do Pererê, que era o quê? Era um gibi totalmente colorido do cartunista Ziraldo. Trazia personagens inspirados na cultura nacional, as histórias passavam na floresta fictícia brasileira, a Mata do Fundão. Então, a gente tem ali os personagens dessa mata, o Saci Pererê e muito mais, trazendo essa história bem brasileira. Turma da Mônica, também no ano de 1959, surgiu pelas mãos de Maurício de Souza, a primeira tirinha oficial da Turma da Mônica, em 1959. A Turma da Mônica que propõe personagens do cotidiano do artista, inclusive a Mônica, personagem inspirada na filha dele, inclusive o nome da personagem. E Ziraldo Alves Pinto é um cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista e jornalista brasileiro. Então, um multiartista que criou muita arte para a gente. Criador de uma das personagens mais famosas. Qual é? Estou ouvindo. Isso, o Menino Maluquinho. Por isso a Prof está aqui, de Menino Maluquinho, para homenagear Ziraldo, um grande artista. E Maurício de Souza, que é um cartunista, empresário, escritor brasileiro e um dos mais famosos cartunistas do Brasil, criador da Turma da Mônica. E membro da Academia Paulista de Letras. Criou Cebolinha, Cascão e Mônica, todas na época de 1960, criando assim a Turma da Mônica. Legal vocês pesquisarem também, a Turma da Mônica, a diferença das personagens, como elas eram desenhadas e como elas são desenhadas hoje, para ver a evolução desse desenho. É muito legal, vale a pena. Espero que vocês tenham gostado, porque nesse vídeo nós falamos sobre o que? Sobre cartun, sobre HQ, história em quadrinhos, gente. Eu me diverti muito, né? Eu aqui, ó, de professora maluquinha, adorei. Espero que vocês tenham adorado também a nossa maluquice. A gente vai ficando por aqui. Um beijo ultra mega gigante no coração de vocês. Uau, 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 uau Tchau, tchau.